Pioneiro da indústria do livro, da campanha pelo petróleo e por uma siderurgia nacional, ativo defensor da luta pelo saneamento básico e contra o desmatamento do país, José Bento Monteiro Lobato foi, acima de tudo, escritor e, como tal, o criador da literatura infantil no Brasil. Na verdade, para Lobato, a arte e vida eram coisas muito próximas, por isso ele dizia que a indignação era o único sentimento que o animava a escrever. No centenário de seu nascimento, o Globo Repórter foi aos lugares que Lobato percorreu em sua vida agitada de intelectual e militante dos interesses do país, desde a casa onde ele passou sua infância, em Taubaté, São Paulo, até o encontro com a verdadeira Emília, uma amiga que inspirou ao escritor a criação de sua sábia boneca de pano. No dia 3 de julho de 1948, o repórter Murilo Antunes Alves entrou neste prédio onde vivia Monteiro Lobato e perguntou ao escritor como conseguir a paz entre todas as nações do mundo. Lobato respondeu. Quando todas tiverem bombas atômicas de igual força, a harmonia entre elas vai ser absoluta. Enquanto uma tiver bomba atômica e a outra não, a que tiver bomba atômica usará da sua superioridade. Quem tem força, abusa. Agora, quando falta força, então todos ficam muito bonzinhos e muito amidos. O que está faltando ao mundo, para o resto dos filhos da paz, é apenas isso. Bomba atômica para todos, igual força. Dois dias depois de ter gravado essa entrevista, Lobato morreu. A frase ficou, provoca polêmicas até hoje. Como polêmica foi toda a vida de Lobato. Ele morreu neste mesmo apartamento, madrugada do dia 5 de julho, triste e cansado. Dizia-se e vivia como um derrotado, por causa do fracasso de suas campanhas. Mas o país inteiro chorou a perda do seu maior contador de histórias. É um poder que ele tem, uma qualidade de agradar as crianças, que é extraordinária. E que sempre teve. Eu me lembro de Lobato, menino ainda, lá na nossa livraria, ele ficava sentado ali na loja à tarde, conversando e tal, contando histórias. E se o interlocutor fosse criança, e uma ou outra vez fui eu, e havia outras crianças em volta, ele inventava história na hora. Uma pena que não existisse gravador naquele tempo, que ele contava as histórias, a história de uma cadeira, de uma janela, de um raio de luz, do que fosse. A vida desse homem, amado sobretudo pelas crianças e pelo povo, que hoje dá nome a centenas de colégios, e que teve sua obra cantada até por uma escola de samba, começou em Taubaté, essa tranquila cidade do interior de São Paulo. E no nascimento, a primeira contradição, entre as tantas que marcaram a trajetória de Lobato. Neto do Visconde de Tremembé, o homem mais rico e respeitado do lugar, ele era o filho da filha ilegítima do Visconde, o que o colocava na incômoda condição de neto natural. O único descendente masculino, escolhido como herdeiro pelo avô, Lobato foi, ao mesmo tempo, amado e rejeitado pela cidade onde nasceu. Em Taubaté, passou 17 dos seus 66 anos de vida. Excluído uma infância muito feliz, Lobato nunca conseguiu se entender direito com a terra natal, e nem ela com ele. As marcas desse descompasso podem ser encontradas até hoje, nas relíquias de Lobato, agora o ídolo maior de Taubaté. 100 anos depois, ainda se discute no Vale do Paraíba o lugar exato onde Monteiro Lobato nasceu. Muita gente acha que ele nasceu aqui, na Chácara do Visconde, onde hoje funciona o Museu Oficial de Monteiro Lobato. Para a orgulhosa Taubaté, seria esse também o sítio do pica-pau amarelo, que aparece em toda a obra infantil do escritor. Mas há quem não acredite nisso, e quando se tenta saber, afinal, onde nasceu Lobato, os historiadores se dividem. Desde 1926, 1927, o trabalho é com história, e são documentos, essa coisa toda, e sempre, sempre afirmativo que Monteiro Lobato nasceu na Chácara do Mudeu Sítio do Pica-pau amarelo. Quanto ao fato dele nascer aqui, não existe realmente nada que possa provar a versão mais corrente, que ele tenha nascido do outro lado das cidades, mais para onde, mais para o centro. Mais no centro do Taubaté. Mais no centro do Taubaté. E por que diriam que ele nasceu aqui? Na verdade, todo o sítio é um pouco criação da própria figura de Lobato, da própria necessidade de se ter um local para colocar as figuras e justificar, enfim, a própria obra de Lobato. Mas, se a gente prestar um pouco atenção na própria composição do Monteiro Lobato, em termos de utilização do espaço, cenário dos livros... O senhor acha que esse não é o cenário? Não é, nós não temos o rio das águas claras, nós não temos as colinas que o Pedrinho sempre subia. Tenha ou não nascido nessa chácara, ninguém aqui sabe o que Lobato diria do sítio do pica-pau amarelo que Taubaté construiu em sua homenagem. No velho casarão, um bem comportado museu da infância, que pouco lembra o inquieto mundo infantil de Pedrinho, Narizinho e Emília. Fora, as árvores que povoaram a infância do escritor não existem mais. Lobato viveu em Taubaté dois períodos marcantes de sua vida. A primeira fase, a infância. Aprendeu a ler e a escrever nos colégios da cidade e aqui teve o seu primeiro trauma de estudante. Lobato era péssimo aluno de português, disciplina em que chegou a ser reprovado. Conta-se que seu livro, Emília, no País da Gramática, foi fruto dessa experiência. Uma espécie de vingança do escritor contra as dificuldades que encontrou na escola. Mas quando tinha 13 anos, Lobato deixou a cidade para estudar em São Paulo, onde foi se preparar para o curso de Direito. Monteiro Lobato nunca foi um bom aluno. Aqui na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, ele estudou durante cinco anos. Depois do curso, ele definiu todo esse período com uma única frase. Aproveitei muito dos meus professores, não os miolos, mas principalmente as caras, das quais eu fiz ótimas caricaturas. E a mesma irreverência do estudante caracterizava o Lobato advogado, que voltou para Taubaté depois de formado. Recebido com festas pelo avô, surpreendeu a cidade ao declarar que seu título de bacharel não tinha a menor importância. Mas mesmo assim, foi advogar numa outra cidade do Vale do Paraíba, Areias, onde passou dois anos como promotor. Aqui, Lobato confessou mais tarde, ter passado o período mais infeliz de sua vida. Ele conta que, para vingar-se do tédio do interior, passava as tardes lendo. Lia como um bêbado que bebe para esquecer, disse ele, e se não fizesse isso, morreria de desespero. Tanto em Taubaté, como em Areias, Lobato mostrou-se um inconformado com a vida acomodada do interior. Individualista por formação e temperamento, criticava o que chamou de convencionalismo de aldeia das pequenas cidades. Não levava religião a sério e criticava muito os padres. Essa, aliás, foi uma briga que Lobato comprou para o resto da vida. Na década de 40, Monteiro Lobato já era um grande escritor, mas tinha vários adversários, um deles a Igreja Católica. Esta igreja, aqui em Taubaté, tinha um método para acabar com os livros de Monteiro Lobato na cidade. Recolhia os livros e trocava por catecismos. Na época da quaresma, os padres faziam uma grande fogueira com todos os livros do escritor, todos eles considerados subversivos. A ordem de fogo contra Lobato saía desta casa, a sede do bispado. O veto a seus livros caía principalmente sobre a literatura infantil e atingia todos os colégios católicos. Na Taubaté de hoje, muita gente ainda se lembra dessa época de perseguições. E como é que os padres organizavam essa queima dos livros? Eles nas classes, eles diziam, propunham para quem levasse, tinha tantos pontos. Na nota? Na nota, né? A mensal. E quem não levasse, tinha como castigo diminuir um ponto. Se não levasse o livro do Monteiro Lobato, tinha nota mais baixa? É, no dia certo, era domingo, depois da missa lá, que marcaram o dia certo lá. E como é que eles conseguiam proibir, por exemplo, a leitura de Lobato? Havia duas formas. Através do controle dos pais nas missas e, principalmente, diretamente com as crianças nos famosos catecismos que existiam nos domingos à tarde e coisas assim. Eles achavam que o Monteiro Lobato era comunista, era espírita, era... Toda coisa cabanista, ele achava que era... Toda coisa cabanista. E mesmo os meninos que levavam o livro para queimar, para os padres queimarem, ainda liam o livro em casa? Ah, liam. Muitos deles liam. E gostavam? Gostavam. Eu só não dava muita bola para a torcida não. Antes de ser um escritor famoso, Lobato foi fazendeiro. Com a morte de seu avô, ele herdou a fazenda Buquira, uma propriedade de quase dois mil alqueires. Nessa fazenda, lutando contra a baixa produtividade da terra, Lobato começou a observar o homem do campo. E dessa observação, nasceu o Jeca Tatu, a sua mais divulgada criação. Lá em cima, a Serra do Mar, aqui embaixo, o Vale do Paraíba. Foi neste cenário que Monteiro Lobato se inspirou para criar um de seus mais famosos personagens, o Jeca Tatu. Hoje o Vale do Paraíba está muito diferente, é uma das regiões mais ricas do país. Mas aqui, o Jeca Tatu ainda sobrevive. Estamos a 40 quilômetros da Via Dutra e a 80 quilômetros do maior centro espacial da América Latina. Aqui, quase à margem da estrada que liga as maiores cidades brasileiras, ainda existem casinhas de pau a pique, cobertas de sapé, iguais as que Lobato mostrou para o país no começo do século, com seu Jeca Tatu. Dentro delas, exposto a todo tipo de insetos e doenças, o caboclo do Vale do Paraíba resiste, mas ainda carrega o conformismo e a impotência do Jeca. Nem boia fria, nem proprietário, esse caipira perdido no tempo escapou as mudanças da zona rural. Sem terra, instalado à margem de grandes propriedades, prestando pequenos serviços e vivendo da cultura de subsistência, o Jeca de hoje perpetua velhos vícios do campo. Anda descalço, trabalha com ferramentas rudimentares e o único recurso que tem contra o avanço do mato sobre as suas plantações é o fogo. A CIDADE NO BRASIL Foi descrevendo uma cena igual a essa que o Lobato fazendeiro, de 1914, revelou-se o Lobato escritor. Atormentado com as queimadas que destruíam suas terras, ele escreveu uma carta ao jornal O Estado de São Paulo, denunciando a queima das matas nas fazendas do Vale do Paraíba. O jornal gostou tanto da carta que a transformou em artigo, publicado com destaque. Estava lançado o Homem de Letras. Mas o fazendeiro Lobato, se estivesse vivo hoje ainda, provavelmente lutaria contra o mesmo mal. Quando tem que derrubar o mato para plantar alguma coisa, você sempre põe fogo? Põe fogo. Não tem outro jeito para tirar o mato? Não tem. Foi Lobato quem acabou com a imagem romântica e ingênua que a literatura brasileira trazia do Homem do Campo. Contra a ideia do caboclo feliz e sem ambições, ele mostrou o caipira abandonado, indolente, doente e miserável. E a miséria persiste dentro da casa do caboclo. O fogão a lenha, comida pouca, sempre engrossada pela farinha. Com os traços fortes do jeca, Lobato envolveu todo o país numa campanha nacional pelo saneamento. Essa campanha mudou códigos, criou leis, mas não conseguiu levar assistência às terras de onde Lobato tirou o seu jeca. Aqui ainda existem marcas do atraso da zona rural do começo do século. O caipira desta região, ignorante, não tem condições de progredir com as suas pequenas plantações de milho, mandioca e feijão. Além de produzir pouco, por desconhecer as técnicas agrícolas, ele acaba entregando boa parte do que consegue ao dono da terra. Como é que o senhor planta aqui? A terra é sua? Não, a terra é do patrão, do mar Garvão. E aí, como é que o senhor faz a divisão do que o senhor planta? Um dos primeiros livros que Monteiro Lobato escreveu foi Cidades Mortas, uma série de contos sobre as cidades decadentes do Vale do Paraíba. O retrato que Lobato pintou dessas cidades foi pessimista, crítico e irônico. O que Monteiro Lobato não pôde imaginar é que justamente o nome dele seria, muitos anos mais tarde, o nome de mais uma das cidades mortas do Vale. Nessa terra onde ainda se usa amarrar cavalo em tronco de árvore e esperar o dia passar em cima de um banco, à frente de casa, Lobato viveu durante cinco anos, quando foi fazendeiro. É uma cidade duas vezes morta. A primeira morte, antiga, no começo do século, junto com outras cidades do Vale, que começaram a encolher com o fim da época áurea do café. Essa cidade já teve até sete mil habitantes na época do café, na época de Monteiro Lobato mesmo. Quando Monteiro Lobato trabalhava na sua fazenda, na fazenda Buquira, naquela época tinha sete mil habitantes. Mas depois, com a queda do café e que entrou a pecuária aqui em Monteiro Lobato, antigo Buquira, então a população diminui. Você sabe que aonde entra o gado, a população diminui. Então nós estamos agora com manda e mora. Inclusive com as fábricas em São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, levou a maior parte da nossa mocidade para lá. A segunda morte de Monteiro Lobato é recente. Aconteceu há dois anos. Até essa época, a cidade era passagem obrigatória para os turistas que iam a Campos do Jordão. E era para eles que era vendida toda a produção de leite, queijos e doces caseiros, a principal fonte de renda de Monteiro Lobato. Mas de repente uma super rodovia foi construída a quilômetros de distância. E esta estrada foi esquecida. Agora, perdida no meio de um caminho abandonado, a cidade ainda luta para não desaparecer. Se estivesse vivo, Lobato provavelmente escreveria um conto sobre a sua cidade. Tão pobre que até hoje não conseguiu instalar uma biblioteca para suas crianças. Ou melhor, a biblioteca existe. É esta estante esquecida num canto do plenário da Câmara Municipal. Aqui não há nem mesmo a obra completa de Monteiro Lobato. Esses livros, desencapados e rasgados, foram doados na década de 60 por este morador. Um velho jornalista que até hoje luta para dar uma biblioteca à cidade. Mas 20 anos depois, ele ainda não conseguiu realizar o seu sonho. Como é que o senhor explica o fato dessa cidade chamar Monteiro Lobato e não ter nenhuma biblioteca aqui? Bom, essa pergunta sua vale como resposta. Porque eu acho inconcebível uma cidade com o nome de Monteiro Lobato sem biblioteca. Como é que o senhor explica isso? Bom, se explica naturalmente pela falta de interesse das nossas autoridades, especialmente, em promover uma campanha em favor do livro. E especialmente aqui para a cidade de Monteiro Lobato, por causa da sua grande luta em favor do livro. Aliás, é conhecidíssimo o seu slogan, um país se faz com homens e livros. E não se sabe se é pela falta de biblioteca ou por outro motivo. O fato é que na cidade pouco se conhece da vida e obra do homem que lhe empresta o nome. As crianças de Monteiro Lobato não sabem quem foi Monteiro Lobato. Quem que foi Monteiro Lobato? Não sei. Não sei. Você nunca ouviu falar dele? Você já leu algum livro do Monteiro Lobato? Não. Não. Nunca pediram para você ler? Não. A professora nunca mandou você ler? Não. Vou ler agora na escola que o professor vai dar, fechar de leitura e vou ler. Quantos anos você tem? Tenho 15. Nunca teve curiosidade para ler alguma coisa dele? Tive. Leu? Não. Por que você não leu? Ah... As marcas do Lobato empresário ainda existem. Esta livraria no centro de São Paulo, que até hoje edita seus livros, foi fundada por ele, já no fim de sua vida. Mas Lobato entrou no ramo editorial muito antes disso, na década de 20, época dos barões do café, quando São Paulo já tinha 500 mil habitantes e passava por uma fase de grande crescimento. Antes mesmo que o movimento modernista sacudisse a cidade, Lobato, revoltado com a excessiva divulgação de autores estrangeiros, decide fundar a sua própria editora. Nascia, assim, a indústria editorial brasileira. Grupês, seu primeiro livro e muitas outras obras foram publicadas por essa editora. Lobato foi também o primeiro editor a se preocupar com o aspecto visual de suas publicações. Foi com ele que o Brasil conheceu a obra ilustrada. Mas, como empresário, Lobato investia em ideias. E nem sempre os negócios acompanhavam o ritmo frenético de seus planos. Em 1924, estoura em São Paulo a revolução de Isidoro Dias Lopes. A cidade para durante um mês. As oficinas da editora também. Sem produzir e sem ter como saudar seus compromissos, Lobato vai à falência. Lobato saiu dessa experiência mergulhado em dívidas, mas não desistiu. Continuou trabalhando pela difusão do livro. Lançou ainda a Companhia Editora Nacional e, no fim da vida, chegou a fundar uma editora em Buenos Aires. Mas a grande aventura de Lobato como homem de negócios foi com o petróleo. Depois de viver quatro anos nos Estados Unidos como adido comercial, ele volta ao Brasil convencido de que o país só progrediria se investisse tudo na exploração de petróleo. Cansado de apelar ao governo, que não o ouve, Lobato convoca o povo. Lança uma campanha de ações populares e, em 1931, inaugura a Companhia Petróleo do Brasil. A luta pela exploração do petróleo iria consumir dez anos da vida do escritor, todo o seu dinheiro e o capital de milhares de pessoas. Lobato foi o primeiro empresário no Brasil a propor aos seus investidores um negócio com duas faces. Ou se ganhava muito ou se perdia tudo. Estas são as únicas imagens que restam do escritor ainda vivo. Chegou a funcionar essa empresa? Chegou a funcionar e foi um fracasso maravilhoso. Deu prejuízo a muita gente e o Lobato, coitado, ficou preocupado com aquele dinheiro perdido do povo. Mas ele ficou comovido porque tocou no coração do povo. E o povo queria apoiar Lobato na sua luta pelo petróleo. Que tipo de gente pôs dinheiro nessa empresa? Povo, sobretudo povo. Trabalhadores? Trabalhadores, operários. E o que mais comoveu Lobato foi justamente a presença do nordestino nesta campanha. Essa coisa dele com o petróleo, essa procura toda, acabou criando alguns problemas na família, não criou? Pois é, porque ele punha todo o dinheirinho que ele tinha, conseguia, ele punha no negócio do petróleo. Então, fora o dinheiro dos outros, os acionistas, quantos perderam o dinheiro com isso? Mas todos acreditavam, não é? Porque ele era, nem mesmo, achava que tinha petróleo, tinha que existir petróleo. Mas era muito combatido, porque tinha um grupo que achava que não podia ter petróleo. Por que que essa empresa fracassou? Fracassou porque não havia condições de furar o solo, como se ficou provado que só depois, quando vieram os contratos de risco, precisava perfurar demais o solo para encontrar. E a perfuradora, podemos dizer, do Lobato era romântica, era capiunga, era precária, né? Sem encontrar petróleo, Lobato se convence de que o país estava tendo seu desenvolvimento boicotado por grandes companhias estrangeiras. Percorre todo o Brasil criticando a política em relação ao petróleo e manda cartas ao presidente Getúlio Vargas, denunciando as manobras dos trustes petrolíferos. Uma dessas cartas acaba provocando a sua prisão, depois de condenado por um tribunal de segurança nacional. No antigo presídio Tiradentes, onde Lobato ficou preso aqui em São Paulo, existe hoje somente este arco. Mas tem gente que trabalhava no presídio na época e que ainda hoje se lembra muito bem da firmeza e da inteligência do ilustre prisioneiro. O meu conhecimento com o Antônio Lobato se verificou pelo fato de que ele estava preso na casa de detenção e eu dava guarda na casa. Como é que ele recebeu o senhor, que era um representante da polícia, que o prendia, procurando por ele dentro da cela? Ele não poderia me receber muito bem, inicialmente, sem saber quem eu era. Mas bastou um pouco de conversa e ele, com aquela maravilhosa sensibilidade dele, logo percebeu com quem estava tratando. E se tornou um amigo meu até o dia que morreu. Como é que ele fazia para que as coisas que ele produzia dentro do presídio saíssem de lá? É, naturalmente através dos amigos que iam aos domingos. Ele fazia um fila para visitá-lo. Daí que a carta de denúncia que ninguém sabia, ninguém sabia, daí que foi divulgada, sabe? Espalhou a carta de denúncia pela prisão. Daí que ficaram sabendo. A prisão dele foi causada pela prisão. Ele deu o seu jeito tudo. Ilobato morreu convencido de que o país ainda encontraria petróleo para garantir o seu desenvolvimento. Na entrevista, que deu dois dias antes de morrer, ele pedia ao povo que apoiasse a campanha, o petróleo é nosso. Em vez de furar a terra como no meu tempo, uma coisa muito perigosa, eu fui perseguido, estive na cadeia por causa de andar furando a terra. Os brasileiros devem contribuir com seus níqueis, no caldeirãozinho e no petróleo. Já que o petróleo não sabe dar dinheiro da maneira, que Deus não fala de esmola. Se o sítio do pica-pau amarelo existe fora da televisão e dos livros, ele fica aqui, na cidade de Monteiro Lobato, encravada na Serra da Mantiqueira. Dentro deste velho casarão, onde o escritor viveu entre 1911 e 1917, nasceram os personagens que hoje vivem na imaginação de milhões de crianças. Neste quarto, por exemplo, morava uma velha empregada da família. Ela seria a tia Anastácia. Neste outro quarto que Lobato usava como escritório, surgiu o saci, criado pela impaciência do Lobato pai com a teimosia de seus filhos, em invadir o espaço que o escritor reservava para seu trabalho. Para a gente não entrar nesse escritório, ele inventou que a nossa cama escura que ele tinha, tinha um saci. Ah, daí que surgiu. É a história do saci. Tanto que tinha um saci, tinha uma garrafa. Então, nós... Mas foi pior, porque daí a curiosidade é tão grande para a gente ver o saci, daí que não saíam os de lá, sabe? Aí ele não podia mais trabalhar. Na casa, arrancada, a gente deitaram no chão, espiando por baixo. E meu irmão de garrafa, então, que era muito elevado, um dia chegou, descobriu o saci. Eu descobri. Ele conseguiu, não se sabe como descobriu, uma chave e abriu a cama escura. A cama escura. E foram todos, foram lá ver a garrafa. E tinha, de fato, uma garrafa. Mas quando ele foi, tinha a garrafa, o pai disse que pôr a garrafa, né? E ele então chegava o sacizinho. Ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, está pitando, tudo que não. Temos esperado, queremos ver, todos queriam ver, né? Mas quando ele disse que pôr a garrafa, não saiu nada, né? Fora do casarão, o cenário das histórias do sítio. O pomar das aventuras de Emília, Narizinho e Pedrinho. A Cachoeira do Descônio. Quem também lembra de muitos contos inspirados aqui é a neta de Lobato. Quando criança, ela ouvia as histórias do sítio antes que elas fossem escritas. Olha, a última em que eu participei foi a reforma na natureza. É. Como é que foi? Aí nós tivemos grandes discussões, né? Por quê? A senhora queria a natureza de um jeito e ele de outro? Não, porque tinha certas coisas como o torneirinho em vaca, na teta da vaca. Eu não gostei muito da ideia. O que a senhora propunha? Eu gostava muito de vaca. A senhora achou que uma torneirinha não combinava? Eu achei que não combinava. Mas ele pôs a torneirinha mesmo e não levou em conta. O que mais, a senhora? É que a Emília queria. A Emília queria torneirinho, mas eu não estava de acordo com aquela torneirinha de Eninho. E o que mais? Que outra passagem a senhora lembra? Essa reforma na natureza levou muito tempo, nós vamos discutindo a reforma na natureza. Agora, o que eu me lembro, assim, comer, por exemplo, comer os livros, eu achei formidável, né? Eu era meio gulosa naquele tempo. Eu achei maravilhoso. Imagina, abre uma página, você rasga e come o livro. Dessa passada, a senhora gostou. Essa eu achei genial. E a força das imagens criadas por Lobato era tão grande que os seus personagens saíram dos livros para o vídeo assim que a televisão foi criada. A história do sítio na TV se confunde com a história da própria TV. O sítio foi o primeiro seriado brasileiro levado ao ar pela antiga Tupi, em 1950. E quais foram as dificuldades que vocês tiveram para montar a Monteiro Lobato? Foi tudo transmitido ao vivo na época, né? As dificuldades eu nem chamo de dificuldades. Eu chamo de desafios. Eram desafios, a gente tinha que inventar tudo. Com três câmeras e o estúdio, a gente tinha que fazer trucagens incríveis. Tinha que passar de um cenário para outro. Porque, é claro, tinha que ter vários cenários. Aconteciam muitas coisas no sítio. Muito depressa, uma frase da outra. Então, era uma coisa frenética, realmente. Sem o recurso do videoteio. Sem o recurso do videoteio. Então, a gente tinha que inventar tudo. Inventávamos mil truques, superposições e cortes rápidos. E o entrosamento entre as câmeras, as três câmeras, e a mesa, a direção da TV. A sonoplastia, a cenografia, era tudo milimetricamente calculado. Era ensaiadíssimo cada programa. E, antes de ir para o ar, fazia-se um ensaio de câmera. Quer dizer, passava-se uma vez o programa. Como se estivesse no ar. Para ver se as portas abriam, se havia algum problema, essas coisas. E aí, quando eu ia para o ar, era trapézio sem rede. Tinha que dar certo. E dava, viu? Dava mesmo. Hoje, o sítio do Picapau Amarelo é visto por milhões de pessoas em todo o Brasil. O programa existe já há seis anos. Todas as gravações são feitas aqui neste sítio, no Rio de Janeiro. Construído especialmente para as histórias de Monteiro Lobato. E o sítio é um termômetro do fascínio que Lobato exerce sobre a infância brasileira. Só este ano, 45 mil crianças vieram até aqui para ver de perto os atores que vivem a Emília, o Visconde, Pedrinho, Narizinho. Eles me tocam para ver se eu sou de milho mesmo. Se eu sou... é uma coisa engraçada. Tentam arrancar um pedaço. Pergunta como é que eu fui feito. Eles têm uma curiosidade muito grande. Na sua opinião, qual é a maior qualidade do Monteiro Lobato? Da obra de Monteiro Lobato? Eu acho a maior qualidade é que ele diz as verdades todas, né? Ele não tem medo. Ele não tem medo de dizer... Você vê, ele diz as verdades pela boca da Emília. Emília significa, sim, o irracional do Monteiro Lobato. Ela inventa o pó de perlimpimpim, que era o pó que você aspirava e você então entrava no país do faz de conta. O que poucos sabem é que ela nasceu a partir de uma criança, a filha de um grande amigo de Lobato, uma ativa professora de inglês que hoje mora no Rio de Janeiro. Regina Toledo Moreira conheceu Lobato ainda criança e foi observando a sua vida de menina mimada, filha única, travessa e cheia de vontades que Lobato criou a sua Emília. Ele ia lá em casa, sentava-se atrás de uma janela da dispensa, no meio dos tomates e dos alhos e todas aquelas verduras cheirando a alho, cheirando a tomate, cheirando a cebola e abria uma fresta da janela e ficava me observando através da fresta da janela para ver as minhas travessuras sem que eu visse para que eu ficasse natural, né? Aham, ia só ficar... Era como se eu fosse... Você assistiu a brincar? É, assistiu a brincar. Então, depois que eu soube, eu fiquei muito zangada, eu disse que ele estava como um cientista no microscópio olhando um bichinho, né? Então, eu fiquei muito ofendida alguns dias, sabe, com ele, com essa história. Depois eu não me importei mais. Como foi que ele contou para a senhora, que a senhora tinha inspirado a Emília? Ele disse para mim, olha Regina, eu vou fazer agora um novo livro e eu tenho um novo personagem. E esse personagem vai ser você. Eu fiquei animada, digo, ah é, que ótimo. Então, diz ele, ah, mas olha, eu não fiz um ser humano. Como é que a senhora se sentiu quando soube que seria uma boneca de pano? Bem, eu disse, bom, ele preparou tão bem o terreno que eu aceitei a boneca de pano muito bem. Eu disse, é, é, até que uma boneca de pano está bem, eu aceito. Aí ele foi e disse, ela vai se chamar Emília. Eu disse, ah, que nome horroroso, caipira. Quando a senhora lia as histórias de Emília, o que a senhora sentia? Aquelas eram as histórias da sua vida? Eu checava para ver se estava certo. Sempre checava. E sempre estava certo. Como é que a senhora se sente hoje, sabendo que inspirou, talvez, o mais importante personagem da literatura brasileira? Bom, eu me sinto eu mesma, porque eu sou eu, não é? E a Emília era uma decalcomania. Então, eu aceito isso como um fato, não é? Eu aceito, em geral, as coisas como fatos. Aconteceu, não aconteceu. E, para mim, é um fato. Aconteceu mesmo. Então, não tem nada de surgenar para mim. Pobre de mim, Emília, me trago uma notícia boa. Pirim, pim, pim, se não chover, é verbo, é garoa. Pobre de mim, Emília, me trago uma notícia boa. Viver de novo a minha vida, a vida que eu vivi, escrevendo coisas mais variadas, de mais interesse para as crianças e mais. Porque eu acho, as crianças me condenam a coisa, que eu escrevi pouco para elas, podia ter escrito muito mais. Eu perdi o tempo escrevendo para a gente grande. Eu perdi o tempo escrevendo para a gente grande. Eu perdi o tempo escrevendo para a gente grande.